Textos complementares 2º Por Nessaan Alita Dados para citação Alita, Nessaan, 2009 Textos complementares 2º Edição virtual independente Palavras-chave Desenvolvimento interior, sexualidade, sentimentos Introdução 1. Correto entendimento do sexo selvagem 2. Sobre a magia sexual 3. Ejeculação precoce e retardada 4. Correto entendimento da teoria 5. Principais artimanhas e soluções correspondentes 6. Dois caminhos possíveis 7. Um tipo de mulher que merece confiança 8. Uma guerra por um prêmio 9. Desarticulação antecipada 10. Lidando com os sinais contraditórios 11. Dois referenciais 12. Dor de amor 13. A mescla de polos opostos simultâneos 14. Amor inimigo 15. Sobre galanteios e atração 16. Algumas, em, definições e, em, certezas a serem estabelecidas 17. Guerra de mentes 18. A dedicação do cafajeste 19. Libertando a alma 20. Indo além 20. Aforismos Sobre traduções e impressões Introdução Continuemos os esclarecimentos 20. Iniciados no volume anterior 20. Se você ainda não lê os livros, sugiro que o faça para evitar distorções. O conteúdo destes textos não foi aqui introduzido para ser dogmatizado. São apenas pontos de partida 21. Embora algumas ideias sejam direcionadas especificamente aos simpatizantes de estudos espiritualistas, nada impede que outras pessoas as conheçam. Reitero, mais uma vez, que sou mentalmente livre e não tenho compromissos ideológicos com ninguém. Sou o autor de meus livros e posso muito bem modificá-los e até renunciar ao conteúdo dos mesmos, parcial ou totalmente, se assim o decidir. Não tenho culpa se as pessoas não querem pensar dialeticamente. Nunca sigam a ninguém, sigam apenas a si mesmos. E ainda assim tenha cuidado. Boa reflexão.